Oi amiguinhos! Vocês sabem quem é a nossa professora? Ela é a mais legal de todas E merece todo o nosso carinho Sabe por quê? Você Que ensina coisas novas pra gente Cada dia é tão diferente Como é bom estar com você Você Que nos trata com tanto carinho Sempre olhando nosso caderninho Nossa Mestra do Beabá Como é bom a gente sempre lembrar Que a escola é o nosso segundo lar Vamos para a sala A aula já vai começar Eu amo a minha professora Que me ensina a lição de todo dia Quando ela entra na sala Ela traz alegria Eu amo a minha professora Que me ensina a lição de todo dia Quando ela entra na sala Ela traz alegria Com você Eu aprendo todas as palavras E me mostro o sol e as estrelas Todo o universo pra estudar Com você Eu aprendo a fazer as contas És a luz que ilumina Que me ensina Que me ensina És a rainha do Beabá Como é bom a gente sempre lembrar Como é bom a gente sempre lembrar Que a escola é o nosso segundo lar Vamos para a sala Vamos para a sala A aula já vai começar Eu amo a minha professora Eu amo a minha professora Que me ensina a lição De todo dia Quando ela entra na sala Ela traz alegria Eu amo a minha professora 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 Eu amo a minha professora